E aí pessoal, beleza? Aqui é o FlamengoCraft do canal Pior Gamer do Mundo E galera, é o seguinte, estamos aqui jovens para mais um vídeo de Master Liga no canal, galera Isso mesmo, Master Liga Essa delicinha de Master Liga, pessoal Então fiquem ligados porque o bagulho vai ser doido hoje, galera, beleza? Ou é o que teremos pra hoje, galera? Hoje teremos... opa, já tem o calendário ali embaixo Teremos Torino e Sampdoria, pessoal E também teremos negociações, né? A gente que conseguiu comprar o grande Isco agora, né, pessoal? A galera, não, um inscrito me deu uma dica muito boa lá Ele falou pra ele passar o Hazard pra cá Deixar ele como segundo atacante Deixar o Embolo como centroavante, tá? Então fica assim o time O Isco no meio, o Lucas Lima, o Merkel O pessoal, teve gente que pediu pra ele botar o Chamberlain Mas eu vou apostar no futebol do Lucas Lima, cara Ou o Chamberlain, cara Eu tenho dúvidas entre esses dois jogadores É que o Lucas Lima que vai cansar Então quando o Lucas Lima cansar A gente coloca ali o Chamberlain, beleza? Deixa eu arrumar isso aqui, galera Colocar o Gabriel pra cá Colocar o Aguirre O Aguirre pra cá E coloca o Perica pra cá Beleza A gente tá em dúvida aí Tava em dúvida em contratar os jogadores, né, pessoal? A gente precisa contratar, galera Um goleiro, né? Um goleiro é uma coisa muito importante pra gente A gente tem só 7 milhões de sobra Não sei se a gente vai conseguir contratar um goleiro com isso O que eu poderia fazer, pessoal? Seria vender algum jogador, né? Ó, o Alisson aqui tá por 24 milhões É, o Alisson poderia ser um que eu poderia trazer, galera Tá aí, galera Consegui trazer o Alisson E eu vou vender o Badu O Badu não O que é que eu ia vender? Não era o Merit também Era um jogador que eu ia vender, galera Não me lembro Eu acho que eu já vendi, né? Vou esperar Passar um pouquinho a época de transferências aí Pra gente recuperar esse dinheiro aí Que eu perdi agora, né? Foi um risco aí que eu ganhei Mas eu tenho certeza que a gente pode ganhar algum campeonato Eu tenho 17 milhões de perda Só que eu vou poder Eu vou com certeza ganhar um campeonato Eu tenho certeza disso, galera Aqui, o último dia de janela de transferências A gente tem que vender alguém ali Pra chegar a 17 milhões Até o fim do ano, beleza? Então vamos lá, galera Até o fim do ano É, até o fim do ano Então vamos lá Jogar contra a equipe do Torino Precisamos começar a vencer E vencer Para pelo menos se classificar pra Champions Vamos lá, então, galera Udinese Torino Estádio da Udinese Bola rolando Valendo o jogo aqui Na nossa Master Liga, pessoal Vamos que vamos nessa Tentar vencer Estes via 2 E olha a bola pra embolô Ai, já deu uma confusãozinha Opa! Voltou Embolô Tocou atrás Toquei errado Toquei fraco Toquei rude Não, meu cara Tem que tocar certinho essa bola aí Vamos chegar no carrinho aqui Na maldade já, né, galera? Porque o bagulho é louco, tá ligado? Olha o Lucas Lima Olha o Lucas Lima Vindo para o ataque Lucas Lima Tem o Zapata pedindo Bola pro Zapata Virou! Mandou o pé esquerdo Padele Padele Fez a defesa ali E salvou a equipe Da Do Torino, galera Eu estou confundindo Com o uniforme da Roma Está bem complicado De decifrar qual é qual Olha o trabalho de bola Rapidinho, hein, pessoal Trabalho de bola bonito Elegante De como tem que ser Toquei em isco Olha o isco aí Nossa nova contratação Trouxe ela Cruzou na área Zapata O zagueiro quase empurrou Contra o seu próprio patrimônio, pessoal E lá vem o escanteio Lucas Lima Cruzamento feito Subida de cabeça Zaga afastou Voltou no isco Isco matou no peitinho dele No peitinho dele Nas tetinhas dele Trabalhou a bola Toque de bola rápido Da nossa equipe Olha só o zapata Confusão Afasta de lá Zaga E olha o torino É gol É gol Do torino Galera 1 a 0 Para a equipe deles Mano Eu estou Eu não estou conseguindo Me dar muito bem Aqui na Odiniese Não, hein, cara Eu já era para estar melhor Hein, galera Já era para estar melhor No campeonato Nem na Odiniese, galera No campeonato italiano Que eu estou me dando mal Na Copa da Itália, galera Eu estou muito bem Obrigado Mas no campeonato italiano Está bem complicado A nossa situação O time não está rendendo O que tem que render, né, galera Eu não sei porque Olha só Os times jogam muita bola O negócio é chegar no carrinho Na maldade, tá ligado Então vamos lá Embolou Lançamento por cima Para o zapata Lançamento ruim Da Embolou Olha o trabalho de bola Lucas Lima Eu não acredito Pessoal O Lucas Lima Vai a delira Porque ele sabe Que o lance era importante Ele meteu o pé esquerdo Nela Tirando do goleiro adversário E a bola foi para fora, galera Eu vou colocar aqui Talvez o nosso time Precise de um cara mais Estilo Chamberlain, pessoal Vamos chamar o Chamberlain Para a partida aí Cadê o Chamberlain? Está aqui o Chamberlain, galera 77 de geral Não, Chamberlain Tu vai vir 77, tá bom Vai ficar aqui o Chamberlain Está tranquilo, galera Vamos colocar o Perica Para o jogo também E vamos ver no que vai dar Isso aí, hein, galera Vamos ver no que vai dar Essas trocas aí Se vai mudar alguma coisa E terminou, pessoal Termina o jogo 1x0 para o Torino Não joguei nada Esse jogo Chutei uma vez A gol só Foi um chute no primeiro tempo, pessoal Muito ruim Muito abaixo Do rendimento Que eu queria Para a partida Estou muito decepcionado Com esse jogo, galera Com essa partida Foi muito ruim Para a gente, galera Muito ruim mesmo, cara Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal Vou testar aquela primeira formação Que eu iria testar antigamente, né, galera Que é colocar o Hazard na frente, pessoal E o Alisson Veio aí Para a nossa equipe, galera E tem negociação aí Por um jogador Se eu não me engano É o Chamberlain, hein, cara Os caras querem pagar 37 milhões Pelo Chamberlain Ele vale 30 milhões Foi aumentado em 4 milhões Vamos ajustar os termos aqui, galera Talvez eu queira Talvez eu queira que aumente Um pouco mais ainda Talvez vai fracassar Mas eu não estou nem aí, galera Aqui o Badu Ele vai sair da nossa equipe, tá Ele vale 20 milhões Só que eu vou Vou interromper Essas negociações aqui Um milhão é muito pouco Tá louco O Alisson Entrou para o nosso grupo Tá bom Cadê o Alisson, galera? Cadê o Alisson? Gerenciamento de time Plano de jogo Eu vou fazer A formação que eu achei Que ia dar certo antes, galera Porque o Hazard É um grande jogador Só que tá sendo pouco utilizado Na nossa equipe aqui Neste lugar que ele está jogando Vamos colocar O grande Alisson Para o gol, galera 74 de geral Esse goleiro aqui Tá muito ruim Vai dar um equilíbrio melhor Para a nossa equipe agora Porque o nosso goleiro Vai vir forte Vai vir firme Para o jogo Com o Alisson Moralisson, né? Então vamos lá Vamos ver se agora As coisas dão uma evoluída Para a nossa equipe, pessoal Pelo menos eu acho que as coisas Possam vir a melhorar Com os jogadores Que eu coloquei aí O Isco na frente E o Muralha O Isco, o Dinesco Fez algum comentário Antes da partida Eles com certeza Não vão ser o adversário fácil Mas queremos dar um motivo Para a nossa torcida Ficar feliz Beleza, então, galera Tem coisa nova aqui Tem coisa nova Davi Luiz, claro Laranjeira aqui Que é o nosso zagueiro, galera Davi Luiz eu vou interromper O Valdívio Eu vou interromper Não, deixa o Valdívio aqui O Merit Que é o goleiro Que tava jogando o nosso Vamos ajustar os termos aqui, galera Aumentar a taxa E vocês querem levar o Merit E beleza, galera Vamos avançar lá pro jogo Contra essa equipe aí Do Sampdoria, galera Vamos aqui Jogar de branco Beleza Vamos ver se o Hazard Consegue jogar bem De centroavante Vamos lá, então, galera Sampdoria E Udnese Cálcio No grande estádio Konami Stadium Vamos que vamos nessa Olha a recuperação do Merck O Merck fez um início bom Colocou no meio Pra Eden Hazard Passei por cima Passei errado Nossa senhora Mas o time deles Chega muito rápido Na bola, galera Vamos lá, vamos lá Vamos trabalhar Bota e o Zapata Pedindo na frente Bola pro Zapata Olha o Eden Hazard Bola pro Eden Hazard Ele já gingou Meu Deus, o zagueirão Chegou na maldade Voltou pra nossa equipe Com o Zapata Ele veio trazendo ela Zapata carregou Levou Foi levando ela Ficou de frente Por que que meu goleiro Não pegou o chute deles Naquela hora Foi igualzinho esse Zapata perdeu A chance do gol, galera E lá vem o Lucas Lima Cruzamento feito Bola na área Subida de cabeça O Eden Hazard Apareceu pra cabecear Essa bola Voltou pra nossa equipe Ai, domínio O que que foi isso? Isco O homem dos Votafux Perfeito Isco Não fez muita cagada Agora Tira a nossa zaga de lá Olha a Alisson Alisson Teve que defender Já pinta a sua primeira defesa Com a torcida Com a camisa Da equipe Da Odiniese Né, galera Mano Que defesa importante Cara Defesa importantíssima Do Alisson Cruzamento feito O Alisson Catou de novo Vamos lá Já sai jogando ali No Zapata O Zapata Tá meio cansado A gente vai ter que substituir Esse ataque No final do primeiro tempo Lá vem o Zapata Trazendo ela Zapata Trouxe ela Colocou Eden Hazard Hazard Passou pelo primeiro Bateu pra fora Tá mal O Hazard Mano O Hazard Era pra ser a estrela Do time Ele não consegue jogar bem Nas partidas Ele já perdeu Muita bola Já, cara Vamos lá Hazard Tá na hora de tu brilhar A gente precisa de ti A gente vendeu Muitos jogadores Pra contratar você Então fica ligado E começa a jogar bem Hazard Vamos lá Vamos trabalhar Essa bola Olha o trabalho De bola ali Com o Zapata Ele é perigoso Cortou o marcador Tem Eden Ah, mas aí Também com esse passe Não chega nele Né, embolou Olha o lance Hazard pra embolou Cortou o marcador Meu Deus do céu Mas a máquina Tá marcando perfeito Também Tá difícil de passar Por eles, galera Vamos lá, time Vamos chegar pra Aproximar Pra cobrar esse lateral aqui Lá vem cruzamento na área Cruzamento feito Eden Hazard Apareceu ali Pra cabecear E foi nas mãos Do goleiro dele Vai terminar o primeiro tempo Galera Terminou o primeiro tempo De jogo Por enquanto Zero a zero Muito ruim isso, cara Vamos mexer no plano De jogo aqui Vamos ver Que tá cansado Vamos tirar o Zapata E colocar o Gabigol Pro jogo, galera Vamos ver se o Gabigol Chega bem aí Pra partida E o Chamberlain Vem aqui no lugar Do Lucas Lima De novo O mesmo esquema Deixa eu ver Se o Lucas Lima Tá cansado É, o Lucas Lima Tá cansado Vamos colocar o Badu Também Que entra bem Nas partidas O Badu Colocar ele aqui Se ele ser geral Beleza Vamos ver se o Badu Que foi grande jogador Um baita jogador Pela nossa equipe Entra bem Lembrando que ele tem Que ser vendido Porque ele não aceitou Renegociar Renovar o contrato Com a nossa equipe Lá vem o Eden Hazard Vamos lá, Hazard Vamos lá, Hazard Meu Deus Meu Deus do céu É muito carrinho Pra pouco pés, mano Olha só o lançamento Eden Hazard Trouxe ela Colocou na frente Gabigol Cruzou na área Olha só Embolou Bola tirada Voltou no Sal É, era pra ter voltado No Sal, né Vamos lá, Sal Boa travada Boa, garoto Vamos lá Leva essa bola pro ataque Com laranjeira Nosso zagueirão Correu pra frente Colocou Lançamento Toquei errado Toquei muito errado, cara Mas eu mesmo Vi que é errado, meu cão Te concentra, cara Eu não tô conseguindo jogar bem Essa partida, não, mano Não estou no meu melhor momento Não, hein, galera Tem que melhorar isso aí, meu cão Pelo amor de Deus Ah, não tomo gol agora Pelo amor de Deus Tira daí Tira de lá a zaga Por que os caras estão parados Na frente? Cadê o meu meio campo, cara? Tá todo mundo atrás aqui Como é que eu vou sair jogando? Domina essa bola Domina, domina Filho da mãe Vamos lá, time Alisson Vai, 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 vai rápido Toca em cima já Nossa Pai do céu Nossa, mano Tá dando tudo errado hoje, cara Vamos lá Fala Fui falta Meu Deus, seu juizão Os caras deram uns carrinhos muito loucos em mim, cara Eu acertei a bola, seu juizão 89 de jogo, galera Os caras continuam do carrinho e não é falta E machucou o Eden Hazard ainda E olha só o passe do garotinho, rapaz É pra matar, pra matar, pra matar com o milkizão Pior episódio da série pra gente, galera Nem um gol Ai, não vai tomar também, né? Não vai tomar também, né? Tira daí Bicuda pra frente, galera Acabou Hoje não foi meu dia no PES, galera Não foi mesmo, cara Zero a zero O jogo, o outro Perdemos de um a zero Mano, tinha que Tinha que ter os carrinhos aqui das equipes adversárias Porque Eu queria ver a quantidade de carrinho que eles deram em mim O meu zagueiro foi o homem em campo, galera Realmente foi Complicado pra gente aí a partida Beleza, vamos avançar aqui vendo o que vai dar as coisas Mas realmente triste aí com o desempenho da equipe Hazard apareceu pouco, que era o cara que era pra brilhar na nossa equipe Apareceu muito pouco Ganhamos, perdemos dinheiro aí ainda Tranquilo, vamos avançar aqui e ver se vem coisa nova Ó, tem negociação, coisa nova aí Precisa arrumar esse time Pelo menos tem um Alisson agora, né, galera? O Alisson fez uma defesa muito importante Ali no último jogo Negociações aí, galera Vamos ver o Chamberlain aqui 42 milhões pelo Chamberlain, galera Será que vale a pena vender o Chamberlain? Se eu vender o Chamberlain ainda posso trazer o Valdívia pra nossa equipe, galera Então eu trocaria o Chamberlain de 23 anos Pelo Valdívia de 22 anos de idade Aqui tem 74 de geral contra 80 Não sei, hein, cara Se vale a pena vender o Chamberlain Beleza, então, galera É isso aí Ficamos ali na sétima colocação 37 pontos Entramos ali na Euroleague, né Que era o que a gente quer fazer Que é entrar na Euroleague Ficar ali, chegar na Champions Seria um sonho muito grande Mas dá pra tentar, beleza? É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E tenham se divertido Não se esqueça de deixar o seu like se eu gostei Tamo junto Até a próxima Aquele abraço Falou e tchau!